Música Oi gente, tem um tipo de e-mail que eu recebo todo dia, sem brincadeira, eu recebo até mais de um por dia Que é vídeo, é vídeo não, é e-mail pedindo ajuda que quer começar um canal, que quer começar um blog, tá perdido Não sabe o que falar, não sabe o que usar, não tem dinheiro E confesso que é um e-mail que eu gostava muito de responder antigamente Mas que depois de responder 100 vezes, 200 vezes, eu já tô um pouco sem paciência Então como eu não quero dar patada em ninguém e eu nem consigo dar conta de responder esses e-mails todos Eu resolvi fazer um vídeo, que é esse vídeo de hoje, que eu vou dar várias dicas pra quem quer começar um canal Pra quem quer começar um blog e não sabe como, não sabe o que usar Eu vou mostrar o que eu usava quando eu comecei e o que eu uso hoje E nesse meio tempo eu vou dar várias dicas e conversando sobre o assunto A primeira coisa, a primeira pergunta que muita gente me faz é Eu não tenho dinheiro, eu quero gravar, eu só tenho uma camerazinha pequenininha que não é boa Eu só tenho um celular, eu não tenho tripé, não tenho iluminação, não tenho microfone Eu vou te falar que eu também não tinha O que eu tinha, que eu comecei a gravar os vídeos, é essa câmera aqui Que é a Lumix, da Panasonic O modelo dela é DMC-LS85 Essa câmera eu ganhei do meu pai, de presente de 18 anos, porque eu gostava muito de tirar foto E eu usava a da minha mãe, e eu acabei estragando a da minha mãe, óbvio, de tanto que eu usava E aí eu ganhei essa, super pequenininha Gente, ela tem... deixa eu ver quantos pixels ela tem Eu nem sei Ela é uma câmera, assim, vocês pensem Quando eu fiz 18 anos, 2000 e... 2000 e... Alguma coisa aí As câmeras não eram super maravilhosas E até as que eram, eram caras E não se compara as que a gente tem hoje Então eu comecei a gravar com essa Vocês voltarem lá os primeiros vídeos, é com essa câmera aqui Eu apoiava ela No meu móvel, assim, colocava em cima E gravava, então meus vídeos eram gravados Todos no mesmo ângulo, todos aqui Bem perto da minha cara, horrível E depois eu não tinha onde apoiar a câmera Então o que eu fazia? Eu pegava a escada de obra pra poder gravar de outro ângulo Colocava em algum buraco que desce no meu quarto Empilhava a caixa, empilhava a livro e colocava a câmera em cima Depois eu comprei esse tripézinho aqui Que é um tripézinho da Vivitar Que só cabia ela, assim, não cabia nada E ele aumenta também aqui um pouquinho Então eu comecei a colocar esse tripézinho no meu móvel Fazer pilha de livro pra ficar mais alto E gravava assim, com esse tripé e com essa câmera Eu acho que quando você quer gravar Qualquer coisa que você pegar Até o seu celular Que as câmeras de celular hoje Dão 10 a 0 na qualidade dessa daqui Você consegue, sabe? Quem quer fazer Dá um jantinho Não precisa O que eu sempre falo é Não compre, não invista em equipamentos Se você não sabe, isso vai dar certo Eu só fui comprar minha câmera Mais de um ano depois Porque eu juntei muito dinheiro pra comprar E porque eu gosto de fotografia Então se o canal não desse certo Eu ia começar com foto Então por isso que eu comprei uma câmera Mas depois dessa daqui Eu comecei a usar uma da minha mãe Que nem tá aqui Que é uma grandona da Fuji Mas ela não tem nada Ela nem é, nem fica no manual Ela é só uma câmera grande Porém com a qualidade ruim E parece profissional Mas não é Vou deixar uma foto por aqui pra vocês verem Comecei a gravar com ela O áudio era uma merda A imagem era mais ou menos Tinha foco automático Mas às vezes ele desfocava Mas era o que tinha E aí o que eu fiz Foi comprar o tripé Que é o mesmo tripé que eu uso hoje Que custou 80 reais na loja americana E aí eu usava o tripé com aquela câmera E aí foi melhorando Que eu já conseguia gravar em outros lugares Como na sala Conseguia mudar o ângulo Conseguia gravar mais de cima Mais de baixo Então Acho que se você for comprar Eu só posso comprar uma coisa pro meu canal Se você já tem um celular Se você já tem uma camerazinha bosta Você pode comprar um tripé Um tripé custa 70 ou 80 reais No máximo 100 Na loja americana Vem de Casa Bahia Vem de todas essas lojas Um tripé basicão Que ele vai te dar um pouco mais de mobilidade Pra você poder se movimentar E gravar em outros lugares Iluminação Eu só fui ter agora Que eu ganhei de aniversário do meu namorado Que é uma softbox da Greca Que eu ainda não me acostumei muito a usar Sem iluminação O que eu fazia? Gravava de frente pra janela de dia E quando eu trabalhava Que eu não podia gravar de dia Eu chegava do trabalho Já falei isso em vários vídeos Comprei uma luminária Dessas de mesa Né? De escritório E botava na minha frente Era assim que eu gravava Quando eu voltava do trabalho Então hoje Eu tenho uma câmera Que é a Canon T3 Não é uma câmera maravilhosa Pra gravar vídeo Porque o foco automático dela É muito ruim Então eu uso no foco manual E ela não tem a telinha que vira Mas isso pra mim também não é problema Porque todas as câmeras Que eu usei até hoje Também não tinha Então eu meio que me acostumei Mas é a câmera que eu podia comprar Naquela hora Eu não penso em trocar a câmera hoje De verdade Eu gosto muito dessa câmera Eu pretendo continuar com ela Microfone Eu não tenho Eu preciso de um microfone Porque o barulho externo É muito Tá tendo várias obras aqui Na frente da minha casa Vizinho falando Então eu tenho que arrumar ali Um meio tempo de silêncio Pra poder gravar Então hoje Eu já tenho Softbox Que eu ganhei Porque se eu não tivesse ganho Eu também não teria Porque eu não ia comprar agora Já tenho uma câmera Mais ou menos Tenho um tripé E eu preciso de um microfone Então a próxima coisa Que eu vou investir Vai ser o microfone Mas eu vou investir Porque pra mim Já é uma coisa Que tá dando certo Já é uma coisa Que me dá um retorno financeiro E que eu consigo manter Então a câmera Eu comprei com o dinheiro Que eu ganhei O tripé eu comprei Com o dinheiro que eu ganhei E o microfone Eu vou comprar Com o dinheiro que eu ganhei Eu nunca tirei Dinheiro do meu bolso Meu Que eu ganhei Com o meu trabalho de design Ou com o meu trabalho De outra coisa Pra comprar Coisas pro canal Não O canal e o blog Eles se mantêm Só com o dinheiro Que eu ganho dele Outra coisa É que muita gente fala assim Ah, eu não tenho tempo Eu trabalho de dia Eu estudo de noite Ou vice-versa Eu também Quando eu comecei o canal Eu trabalhava Quando eu comecei o canal Eu trabalhava Chegava em casa Sete e pouco Oito horas Às vezes Segunda, quarta, sexta Tu ainda tinha balé Então o que eu fazia Era chegar no trabalho Cansada Querendo dormir Mas gravar o vídeo Era uma coisa Que me dava muito prazer Que eu ficava muito feliz Então pra mim Não era nenhum sacrifício Eu chegar do trabalho em casa Jantar e gravar Algum vídeo Que me viesse a cabeça Naquele dia Ou naquela semana Então eu botava lá Minha luzinha de escritório Botava uma maquiagem na cara Colocava um sorriso E fazia Porque eu gostava Então o tempo Não é uma desculpa Pra você gravar vídeo Eu sei que os dias são apertados Que às vezes não dá Que é estresse Que não sei o que Mas quando você faz O que você gosta Não é nenhum sacrifício Se você perder duas horas Uma hora e pouco ali A mais do seu dia Pra você gravar um vídeo E fim de semana Pra mim era só Grava vídeo Grava vídeo Grava vídeo Grava vídeo E eu fazia muito isso Porque era uma coisa Que eu gostava Que eu gosto pra caramba E que nunca foi um sacrifício Então já falamos De equipamento E equipamento Você não deve investir Você deve usar o que você tem E no máximo Comprar uma coisa Baratinha ou outra Deixar pra gastar dinheiro Com equipamento Quando você vê que está dando certo Quando você vê que é aquilo Que você quer Já falamos sobre tempo O tempo não é desculpa Quando a gente quer muito Quando a gente faz o que a gente gosta A gente dá um jeitinho E agora eu vou falar Sobre outra coisa Que a gente fala Que é Eu não sei o que falar Então assim Eu nunca tive esse problema De verdade Eu sempre soube O que eu queria falar Eu sempre quis falar de cabelo Então eu acho que você tem que ver Uma coisa que você gosta É moda que você gosta É cabelo É maquiagem E investe nisso Então eu vou falar Gosto muito de maquiagem Então eu vou falar de maquiagem Pega e fala Ah eu gosto muito de cabelo Então eu vou falar de cabelo Pega e fala No decorrer desse tempo Você vai ver coisas Que você também gosta Por exemplo Eu comecei falando Só de cabelo Se você entrar no começo do vídeo Do canal É cabelo 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 E aí no meio tempo Eu descobri Que eu também posso falar De tecnologia Que eu também posso falar De aplicativo Que eu também posso falar De produto Que eu posso falar De um monte de coisa Então a gente vai testando Eu não sabia Se vocês iam gostar De assistir vídeos de tag Por exemplo Então o que eu fazia Eu postava mais vídeos de cabelo Postava uma tagzinha ou outra E é isso que é Hoje em dia Se vocês entrarem no canal É vídeo terça Quinta e domingo Então o que eu fazia Terça é vídeo de cabelo Quinta é um vídeo aleatório Domingo é vídeo de cabelo de novo Vídeo de cabelo é o que mantém Meu canal ativo Porém Eu quero falar de outras coisas Então eu vou colocando ali no meio E são coisas que tem sido Muito bem aceito Mas pra você saber O que você quer falar Você primeiro tem que testar O que você precisa ter em mente Antes de você começar um canal Um blog É que não é fácil Você assiste um vídeo pronto Você assiste as blogueiras Grandonas viajando Lançando livro Lançando filme Não sei o que E você acha que é fácil Mas não é Eu tô aqui Há mais de dois anos E eu ganho dinheiro com isso Ganho Mas o que eu ganho É pra manter o canal ativo Eu não ganho dinheiro Pra manter uma casa Por exemplo Eu não posso morar sozinha agora Com o dinheiro do canal e do blog Porque não dá Então assim Você tá começando Pra ganhar dinheiro Esquece Porque não é fácil Não é rápido Não é muito dinheiro Claro que tem gente Que nasce com uma bondinha Virada pra lua E aí Caos assim Rápido Mas mesmo assim Dinheiro gente Se você não tem Um milhão de títulos Você não consegue viver só disso É muito difícil De verdade Agora se você faz Porque você gosta Ai eu gosto de conversar Eu gosto de gravar Você sempre vai dar um jeitinho Você vai dar um jeitinho De colocar a câmera ali Em cima de um monte de livro Você vai dar um jeitinho De gravar de noite Quando você chegar do trabalho Você vai dar um jeitinho De editar no fim de semana Você vai deixar de sair Com as suas amigas No saldo Pro shopping Pra poder gravar Então Sempre tem que ter Um sacrifício de um lado Meu sacrifício Era não sair Vim de semana E gravar vídeo Pro canal Sacrifício Entre muitas aspas Porque eu sempre gostei muito Mas é uma coisa Que você tem que gostar Muito de fazer Porque esse salão Não funciona Então eu espero muito Ter conseguido Solucionar algumas dúvidas De vocês Algumas coisas Que vocês perguntaram Como que era Mostrar que é possível Sem você conseguir Equipamento Que não tem que começar Sabendo tudo Que não tem que começar Com superprodução Não A graça é justamente Essa evolução Eu não gosto De ver meus vídeos antigos Mas eu gosto muito Quando alguém comenta Assim Ah Eu via seus vídeos Antigamente Com a câmera lá na escada Com a câmera No móvel E eu vejo a sua evolução Falava super baixinho E hoje em dia Eu quase grito Pra poder falar De esticulo Antigamente Era assim Falava aqui Assim Não me mexia Não sorria Não fazia nada E mudou E eu gosto muito de vezes Porque as pessoas Notam essa evolução Então não tem graça Começar com superprodução Não tem Eu gosto de ver os vídeos Antigos das pessoas Justamente pra ver elas Crescendo E ver elas amadurecendo Eu espero muito ter ajudado Ter resolvido algumas questões Da cabeça confusas De quem tá começando Deixa aqui embaixo Nos comentários Se tem alguma dúvida Que eu não respondi Porque eu sempre respondo Com o comentário Se você tem uma amiga Que tá querendo começar Não sabe como Manda esse vídeo pra ela Se esse vídeo te ajudou De alguma forma Deixe o seu like Porque isso é superimportante Você já deve saber disso Se inscreve no canal Se não é inscrito E volta pra assistir o próximo vídeo Então um beijo E até o próximo Tchau